Olá povo, então hoje viemos finalmente conversar sobre Miracle Cure do Harun Coben que é um livro originalmente publicado em 91, quando eu ainda não tinha nem pretensão de nascer e não foi publicado no Brasil e também não sei se será. No começo dele, assim como no começo do Playdead, tem uma nota do autor falando se você nunca leu nada dele, deixa esse de lado e vai ler outras coisas. Depois que você já tiver uma bagagem dos trabalhos mais recentes dele, você volta para ler esse se você quiser. Porque depois de ler esse livro, esses dois no caso, eu percebi porque eles nunca foram publicados no Brasil. Eles não são livros, oh meu Deus, que livros bons, que livros empolgantes, vou ler tudo desse autor. Não, não são. Mas esse eu já achei muito melhor que o outro, diferente de muita gente que eu vi opiniões na internet ali. Porque eu vi muita gente dizendo que prefere o primeiro, mas não é o meu caso. Esse também é um livro grande, eu não lembro quantas páginas ele tem agora, mas é menos do que o outro. O outro, o outro tinha 537, eu acho, e esse tem um pouco menos. Mas também é um livro mais grandinho. E no que se baseia? Eu não lembro o nome dos personagens, já esqueci o nome dos personagens. Mas basicamente tem uma clínica que estão... O pessoal, os médicos, os pesquisadores, enfim, dessa clínica estão estudando uma cura para AIDS. E um dos médicos, os principais ali, aparece morto e todo mundo... Tem indícios que seja suicídio, todo mundo acha que é suicídio. Então, quero, quero, gritando, tem vizinho falando, mas enfim. Todo mundo acha que é suicídio, mas ele vai... Um detetive, ele descobre que tem indícios de assassinato. E eles percebem que as pacientes que estão sendo curados da AIDS por essa cura milagrosa do título, que eles descobriram nessa pesquisa, também estão sendo vítimas desse serial killer. Até tem a frase na capa, né, de quando uma esperança se torna um... Se torna um lugar na lista de um assassino, mais ou menos isso. E é isso. Daí a gente vai ter um jogador de basquete e a esposa dele, que são como protagonistas. E esse jogador de basquete descobre que ele está com AIDS. Isso em 91. Então, a gente vai ter aquela coisa lá que... Aquela mancha na história da igreja, digamos assim. Que a... Eles falavam que a AIDS era o castigo divino para a homossexualidade. Então, a AIDS era ativa como uma doença de homossexuais, enfim, 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 né. Então, já começam a falar desse cara, desse jogador de basquete, enfim. E, né, como ele vai para essa clínica, vai fazer o tratamento, ele meio que está na lista do assassino também. Basicamente, o plot da história é esse. Mas, enfim, o que eu não gostei do livro? Eu achei o ritmo dele bacana. Ele tem um pouco de violência, assim, gratuita, mas não foi uma coisa que chegou a me incomodar. Mas, enfim, é um... Se você não gosta, assim, de coisas muito explícitas, né. Não vá para esse livro. Mas, o que eu não gostei desse livro é que os personagens são muito, muito caricatos, assim. Não são nem estereótipos, sabe. Porque estereótipos é até uma coisa. Agora, o estereótipo, né, é chato, mas beleza. Agora, caricatos é um negócio mais escrachado, assim, um negócio que foge um pouco da realidade. E foi esse o principal motivo que me fez, sim, achar o livro um pouco, né. Porque tem um reverendo ali, que é tipo o reverendo do homem de giz, sabe. É um tojo de pessoa, a pior pessoa que pode existir. Que, enfim, não vou falar muito sobre ele, mas... Leiam o livro. Se vocês já não sacaram, né, com esse pouco que eu falei, já não sacaram o decorrer do livro inteiro, porque é um livro previsível também. Mas, enfim. Espero que, a partir do mês que vem... Sei, na verdade, né, porque o livro do mês que vem é o... Deixa eu pegar aqui. É o Quebra de Confiança. Eu tenho ele em inglês? Não tenho. Não tenho. Achei que eu tinha, mas não tenho. Então, o livro do mês que vem é o Quebra de Confiança, que é um livro que eu já li, é um livro que eu gosto. Não lembro muita coisa dele, mas daí vou reler pra gente conversar semana que vem. Se você se interessou por esse livro, como eu disse, ele é um livro previsível, ele tem os personagens caricatos e um pouco irritantes, mas é um livro melhor do que o anterior. Se você se interessar, eu vou deixar o link ali embaixo pra você baixar por ele. Baixar e ir na Amazon comprar. Minha experiência de leitura foi meio complicada, porque eu tava lendo ele quando deu o apagão aqui na região. Daí a gente tava sem internet, sem luz, sem água, sem nada. E daí não tinha luz pra eu ler. O meu Kindle não tem luz embutida. Ele é lá da sétima e oitava geração ainda. Tá ali, firme e forte, mas ele não tem luz embutida. E eu tava acompanhando com o audiobook da Audible. Mas daí sem internet ficava meio difícil, né? Mas, enfim. Foi por isso um dos motivos que demorou a leitura. E o outro é que o livro é, né? E agora meu ritmo de leitura caiu um pouquinho, porque eu tô com dois empregos e daí o tempo é um pouco mais escasso. Mas é isso. Se você já leu esse livro, se você quer ler esse livro, se você quer passar longe desse livro, Kelly, me fale ali embaixo. Tchau.